Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Muito feliz realmente estou, porque você está aí com a sua fidelidade, assistindo o nosso programa. Divulgue nosso programa, fale para os amigos, para os vizinhos, coloque nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o programa. Por que, irmãos? Não para que eu seja conhecido. Não, 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 não. A questão não é essa. Nem quero. A glória é do Senhor. Ele diz, não divido a minha glória com ninguém. Não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. Porque mais pessoas vão conhecer a palavra de Deus. Mais pessoas vão conhecer o Evangelho, conhecer o Antigo Testamento. Isso é mais importante do que tudo. Então vamos agora continuando. E quero lembrar também, hoje é sexta-feira, quero lembrar que toda segunda-feira e toda sexta-feira, no Clube Nacional, nós temos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação da Associação Jesus Leão de Judá. Você pode nos conhecer e eu gostaria muito que você realmente nos conhecesse. O que é a associação? Qual o propósito da associação? Onde nós celebramos a nossa Eucaristia? Então basta entrar no nosso site www.webtveleãodejudá.com.br. Ali você vai encontrar todas as informações a respeito da Associação Leão de Judá, do Padre Wilson, do Reverendo Wilson, também da Igreja Anglicana, a nossa igreja. Então entre lá, tá bom? Amados, voltando agora para a história de Gideão. Nós vimos que Gideão, ainda no capítulo 6, Gideão, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar para o Senhor. E ele chamou o Senhor de Jeová Shalom, Javé Shalom e Javé Shalom. Deus, nossa paz. Depois ele quebrou o ídolo, Baal. O pai, Joás, o pai de Gideão, tinha um altar dedicado a Baal. Baal era um ídolo, um Deus falso. E o que Gideão fez? Ele quebrou o altar de Baal e quebrou o ídolo também. As pessoas ficaram revoltadas, é claro, com Gideão. Vejam bem, irmãos, a situação que estava a terra de Israel naquele tempo, o país de Israel. Como a idolatria estava graçando, a ponto do pai de Gideão edificar um altar para Baal. Ou seja, não havia adoração exclusiva para o Deus vivo, o Deus eterno de Abraão. Mas havia idolatria no meio do povo de Israel. Diz a palavra de Deus que Gideão quebrou o altar, as pessoas ficaram revoltadas, foram falar com Joás. Olha, o teu filho quebrou o altar de Baal. E Joás falou assim, olha, já que Baal é um Deus, que Baal se defenda. Então daí deram o nome de Gideão, acrescentaram o nome dele, o nome de Jerubal. Ele ficou conhecido a partir daí como Jerubal, ou seja, que Baal se defenda. Aquilo é Deus, entre aspas, é claro. Que Baal se defenda. Então assim se chamou Gideão a partir dali. Diz a palavra de Deus, agora no capítulo 7 de Juízes, que Gideão, ele convocou os filhos de Israel para a guerra. 32 mil guerreiros se apresentaram. O Senhor Deus, olhando aquele povo, disse assim, ainda há povo demais, ainda há povo demais. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas em tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Olha como Deus estava com o seu povo, como Deus conhecia bem o seu povo. Por quê? Se fossem os 32 mil guerreiros e eles vencessem os Midianitas, era bem capaz, como o próprio Deus diz, que Israel começasse a bater no peito, dizendo assim, fomos nós, nós, nossa glória, pela nossa força, que nós conseguimos destruir, vencer os Midianitas. Deus falou, é muita gente, é muita gente. Não, 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 não. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Irmãos, Gideão convocou e ele congregou 32 mil guerreiros. E o Senhor Deus disse, apregou-a o seguinte, quem for tímido e medroso, que volte para as montanhas. 32 mil, 22 mil voltaram, porque eram tímidos e medrosos. Tímidos e medrosos. Vejam, meus irmãos, uma pessoa que é tímida, uma pessoa que é medrosa, ela vai querer sempre voltar para a caverna, porque a Bíblia diz, em Juízes, capítulo 6, que quando os Midianitas invadiam Israel, o país de Israel, os filhos de Israel se escondiam em cavernas, na escuridão, na sujeira, na escuridão, no mau cheiro das cavernas. Eles se escondiam ali. E a Bíblia diz que os tímidos e medrosos voltaram para as montanhas, voltaram para as cavernas. Irmão, irmã, Deus não quer que você volte para a caverna. Deus não quer que você volte para a escuridão. Deus não quer que você volte se sentindo derrotado, destruído, medroso, tímido. Não, Deus não nos dê um espírito de timidez, mas de ousadia. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos dê um espírito de timidez, mas de ousadia. Seja ousado. Não permita, meu amado, minha amada, que a timidez e o medo vençam você. Você não pode voltar mais a viver dentro de caverna, na escuridão, num lugar fétido. Não, Deus não quer isso para você. Você tem que sair da caverna com coragem, vencer o inimigo. Não seja tímido, não seja medroso. O impossível Deus faz. Ore a Deus, clame a Deus, faça jejum, se humilhe na presença dEle, clame a Ele. Invoque o Deus vivo de Israel, o Deus que é Jeová Shalom, o Deus da paz. Não volte para a caverna, meu amado. Não volte para a vida passada, minha amada. Não volte para o sofrimento, não volte para a dor, não volte. Não queira voltar para o sofrimento, para a dor, para a caverna, para a escuridão. Não volte. Você não é coitado, você não é coitada. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é ungido para vencer. O Salmo 115 nos ensina isso. Nós somos, 105, perdão. Que Deus não permite que o ungido dEle seja tocado pelo inimigo. Você é ungido do Senhor. A Bíblia diz que 22 mil voltaram, 10 mil, ainda era muito. Gideão, leva lá na fonte, vamos ver. Quem tomar água, como um cachorro, como um cão, lambendo a água. Mas assim, olha, na vigilância, sem baixar a guarda, este irá. 9.700, quando chegaram na fonte de água, colocaram o rosto na água, ou seja, baixaram a guarda. O inimigo iria atacar a qualquer momento. Eles precisavam estar em vigilância. Espertos, acordados, observando. Não. 9.700 enfiaram a cara na água. Não, voltem para casa. Somente 300. Pegaram a água, trouxeram até a boca e assim, olha, observando. Assim deve ser o guerreiro de Deus. Assim deve ser você. Tomando água, mas observando tudo. Com 300 guerreiros, o jovem Gideão venceu os milianitas. Meu amado irmão, minha amada irmã, não seja tímido. Não seja medroso. E se você sentir que o demônio está amarrando a sua vida, está amarrando através da timidez, do medo, no relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Em nome de Jesus, o Deus que deu vitória a Gideão, vai dar vitória a você também. Em nome de Jesus, Ele que é o Cristo, o leão de Judá. É o que eu desejo a você. Deus deu vitória a Gideão, Deus vai dar vitória a você também. Em nome de Jesus. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Graças a Deus, na santa paz do Senhor, eu desejo que a paz do Senhor esteja com você. Meu irmão, minha irmã, você conhece a Associação Leão de Judá? Conhece? Então, vamos conhecer a associação. Muito simples. www.webtveleondejudá.com.br Lá você vai encontrar tudo sobre o Padre Wilson, vai encontrar sobre a associação, o porquê da associação, qual é o trabalho da associação, qual é o foco da associação, o desejo da associação, porquê existe esta Associação Leão de Judá, tá bom? Das nossas celebrações, quero lembrar que toda segunda e toda sexta, às 19 horas, no Clube Nacional, nós temos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação, a nossa Missa de Cura e Libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Então, venha participar, participe conosco, tá bom? Será sempre bem recebido, olha, você que é católico romano, você que é católico anglicano, você que é ortodoxo, católico ortodoxo, você que é evangélico, você que é espírita, budista, muçulmano, você que não tem religião nenhuma, você que não é batizado, ou já é batizado, não importa, irmão, não importa, você que é de segunda união, de primeira união, de terceira união, você que não tem ninguém, você, enfim, quer casado, descasado, irmão, irmã, o mais importante é que você é um ser humano, o ser é o ser humano, é criação de Deus, é obra-prima das mãos do Senhor. O mais importante é isso, que Deus ama você. Conheça a Deus e ame a Deus também. Que Deus ama você, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, você ama realmente a Deus? Deus, mas para amar você tem que conhecer, ninguém ama o que não conhece, não é verdade? Então, ame a Deus, você precisa conhecer a Deus, para amar a Deus, amém? Vamos lá para a palavra do Evangelho. Então, quero convidar você, viu, toda segunda e toda sexta, 19 horas, no Clube Nacional, a nossa grande Eucaristia de Cura e Libertação. Eu quero lembrar que a nossa Eucaristia é válida, sim, porque está escrito em Hebreus, na Carta aos Hebreus, está escrito aqui, ó, Hebreus, no capítulo 5 da Carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, diz a palavra de Deus o seguinte, olha que palavra bonita, olha, Hebreus capítulo 5, versículo 6, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o rei Melquisedeque, o rei de Salém. Então, eu sou sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. As minhas mãos estão ungidas para toda a eternidade, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, com as minhas mãos ungidas, nós celebramos a Santa Eucaristia, tá bom? Então, participe conosco, participe conosco. Eu terei a maior alegria em receber você, meu amado, minha amada, receber a sua família. Como eu falei, não importa como você está, não importa o que você fez, o importante é que você quer, necessita, precisa conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus. Porque um dia eu conhecia o amor de Jesus, eu conhecia o amor de Deus, eu não conhecia. Eu era, me dizia, católico romano, mas eu não frequentava igreja. Eu, quando ia à igreja, ia mais medo de Deus do que amor, porque eu não conhecia o amor de Deus. A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. Mais você ama a Jesus de Nazaré. Porque ninguém, absolutamente ninguém, fez, faz ou fará por você e por mim o que Jesus fez naquela cruz em Jerusalém. Então, vamos agora para o Santo Evangelho, Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 46. Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao verso 46. Diz Jesus, Mateus, capítulo 34, versículo 34. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leis as escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E com quanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Palavra da salvação. Irmãos, esta parábola é tremenda, é muito forte, irmãos. Olha, nós ficaríamos aqui horas e horas pregando sobre esta palavra, sobre esta parábola de Jesus. Jesus conta uma história. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, uma plantação de uva. Cercou-a com uma cerca. Construiu um lagar. Lagar é o lugar onde se amassava a uva, se pisava a uva, para produzir justamente o sumo da uva. Edificou uma torre. Sempre havia uma torre, para que lá na torre ficasse o vigia, observando. Daí vem torre de vigia. E arrendou-a aos lavradores. Ele continuava sendo dono da vinha, mas arrendou a lavradores. Depois se ausentou do país. Quem são esses lavradores? Os judeus. Os judeus. Ao tempo da colheita, enviou seus servos, os profetas, aos lavradores, aos judeus. Diz a palavra que os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Lembram de Jeremias, que foi jogado numa cisterna para morrer ali dentro, no meio do lodo? Olha lá. E enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, ou seja, os judeus, vendo o filho, disseram entre si, ele é o herdeiro, vamos matá-lo, vamos pegar a sua herança. E o que fizeram com o filho, do dono da vinha? Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha, fora de Jerusalém, e o mataram. O Monte Calvário, irmãos, era naquele tempo, hoje não mais, mas naquele tempo ficava fora dos muros de Jerusalém. E diz a palavra de Deus, aqueles malvados irão perecer horrivelmente, e o dono da vinha arrendará a vinha a outros lavradores. Aos cristãos, que somos nós. Então, meus amados irmãos, Jesus continua dizendo, o reino de Deus o será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, a nós cristãos. O povo da primeira aliança não aceitou o Salvador. O que fizeram? Agarraram a ele, lançaram fora da cidade, fora da vinha, e mataram. É claro que quem matou Jesus foram os romanos, crucificados. Mas quem levou Jesus à morte tem maior responsabilidade sobre a morte, os judeus. É claro que não os judeus de hoje, os judeus de ontem. Os judeus nós amamos também, que é o povo da primeira aliança. Meus amados, Deus abençoe a todos. Um abençoado final de semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amados, Deus abençoe a todos. Amados, Deus abençoe a todos. Obrigado.